Oi, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é bom estar aqui com vocês, mas vocês não estão correspondendo às nossas expectativas. Nós precisamos de vocês. Aquilo que a gente chama de assinatura solidária. Entra e se inscreva no canal do YouTube para você ver melhor os nossos vídeos. Inscreva-se no Catarse e faça uma assinatura solidária. R$ 10, R$ 15 por mês não vai quebrar você. E, para nós, vai fazer uma baita diferença. É, porque é disso que a gente vive. E agora ainda tem você contribuindo, fazendo essa assinatura. Vai ganhar um e-book, um livro, que descreve a situação do Brasil e dá caminhos para a gente superar isso. É uma cartilha de como a gente enfrentar o fascismo. Fascismo de ocupação. Isso aqui não tem nada a ver com a ideologia. Com a ideologia tem, mas com o fascismo estrutural que a gente teve na Europa. Aqui não tem nada a ver com aquilo. Aqui é um fascismo de ocupação. Exatamente isso. Fascismo de ocupação, como teve lá na França, o nazismo de ocupação. Mas, antes de... Nós estamos aqui com o Victor Neiva nos esperando para a gente dialogar sobre a inconstitucionalidade das nossas instituições. Eu quero falar um pouquinho, aproveitar, e como a gente recebe aqui também, estamos de olho no que acontece nos Estados Unidos. E como aqui todo mundo, pelo menos aí, pequena burguesia, todo mundo vidrado nos Estados Unidos, e esse nosso governo quer ser uma cópia do governo republicano, do senhor Trump. Então, é bom a gente saber que o chefe do Instituto Nacional de Alergologia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, é um cara famoso, o doutor Anthony Fausto, ele alertou que, hoje, o país ainda está no início da pandemia do Covid-19. No início. E aquela linha lá está, assim, uma linha reta, subindo, já passou de 100 mil mortos. Isso pode chegar... Nossa senhora! Se isso está no início e já causou 100 mil mortos, o que será daqui para frente se eles não conseguirem controlar isso? O... Ele... diz que o presidente... O presidente Donald Trump não tem competência para lidar com a pandemia, e que o coronavírus é o seu pior pesadelo. Hoje, como eu disse, ultrapassa de 100 mil, já são 114 mil mortos. E quer saber? 22,2% das vítimas são os pretos, são os negros. Eles são minoria na população. Eles não chegam a 20% da população, mas ultrapassa 20% nas mortes pela Covid. matou mais de mil pessoas nos últimos 24 anos no Brasil e nos Estados Unidos. São os dois únicos países do mundo que têm mais de mil mortes por dia. Aí, em consequência disso, segundo o Wall Street Journal, 80% dos eleitores registrados lá nos Estados Unidos consideram que o país está fora de controle. A taxa de desemprego em abril atingiu 14%, que é o maior recorde desde 1939, e nos últimos três meses 36 milhões de empregos foram perdidos. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos e que a gente pode dizer que é um espelho daqui, nós somos o espelho dele. Porque é isso aí, gente. Vamos agora então chamar o meu amigo advogado Vitor Neiva, esse cidadão que vocês já estão vendo aí, ele é um brasiliense autêntico, filho de Candango, Candango era o pessoal que trabalhou na construção de Brasília, todo aquele pessoal que morava lá, lá em Candango. E ele tem o orgulho de ser um brasiliense autêntico, porque nasceu em Brasília, filho de Candango, de gente que veio do norte, gente que veio do Amazonas, e um advogado que há muitos anos tem se dedicado à causa da amnistia. Ele é conselheiro da Associação Brasileira de Amnistiados Políticos, como eu também sou conselheiro dessa entidade, que é uma entidade nacional, que lutou em defesa, lutou para a regulamentação da Constituição que deu naquela lei que criou a Comissão de Amnistia e, por sorte ou azar nosso, ele foi membro da Comissão de Amnistia durante a gestão da Maris. Essa mulher que se diz que conversou com... que o Cris conversou com ela no alto de uma goiabeira, essa mulher está acabando com a justiça de transição no país. Vitor, está acabando com a justiça de transição, não é? Sim, sim. boa tarde a todos, né, Paulo, é mais uma vez um prazer estar aqui com você, realmente, assim, é muito triste essa página na história do Brasil, particularmente na história do judiciário, que legitimou essa arbitrariedade. Realmente, é difícil imaginar uma decisão tão antijurídica e tão aterradora ao processo de justiça de transição no Brasil. Eu acho que só a decisão que legitimou a anistia dos torturadores, só essa decisão equivaleria, né, em retrocesso, equivaleria não, em retrocesso a essa decisão que o Supremo tomou em outubro do ano passado. uma portaria assinada por um ministro, no caso, vários ministros da justiça da Norte. As desamnistias, quase 300 desamnistias procedidas aí pela Damares, eu pergunto, pô, vários ministros, desde 2002 até 2015, né, teve aí ministro do Fernando Henrique, do Lula, do, da Dilma, do Temer, e pode um ministro por portaria anular, mas portaria não teria que ser feita via judicial? Assim, já matéria sumulada no Supremo de que a administração pode rever os seus atos. Só que a lei 9784, ela, ela diz respeito, ela estabelece um prazo de cinco anos para que isso possa ser feito. O que é realmente espantoso é que se anule portarias de muito mais do que isso, inclusive, o fundamento pelo qual essas anistias foram concedidas, ele é uma súmula administrativa da Comissão de Anistia de 2002, ainda do governo Fernando Henrique. Então, que considerou essa portaria 1104 do Ministério da Aeronáutica um ato de exceção. E, assim, é importante colocar que o Ministério da Justiça e a Comissão de Anistia na época, eles fizeram uma investigação a respeito dos fatos. E, por exemplo, a portaria 1103, ela instaura uma investigação de atividades subversivas na Associação dos Cabos e a 1105 proíbe os cabos de se associarem. Daí, a Aeronáutica, que é a 1104, a 1104, antigamente, você tinha o reengajamento dos cabos nas forças e isso ia até que eles fossem para a reserva. A ditadura chegou e a forma que ela teve de aniquilar esse potencial foco de resistência em prol da democracia foi transformar ou converter o contrato desses cabos em contratos não passíveis de reengajamento, ou seja, na prática, se tornaram contratos temporários. Com isso, eles limparam completamente a aeronáutica de qualquer... Exatamente. É isso que caracteriza um ato de exceção com motivação exclusivamente política. O que, assim, quanto mais eu escutei essa situação e eu estava na comissão de anistia exatamente no período em que eles estavam entabulando ou começando a tentar construir esse processo. Então, o Supremo decidiu assim? Era o Torrião o advogado? Sim, sim, sim. Assim, tudo indica... Ele pode voltar atrás? Ainda dá tempo do Supremo desfazer esse desastre, que é o... A minha dúvida é a seguinte, eu lembro que esse caso que estava inclusive na mão do Marcelo Torrião, advogado da ABAP também, o Supremo autorizou a iniciar os casos, tanto é que eles estão recebendo. Foi o Supremo que autorizou. Sim, sim. Agora, por que o Supremo revogou a sua própria decisão para dizer que pode ser revisto? Isso foi o quê? Para atender a Damares? Sim, tudo indica que houve um lobby forte dos militares, não só da Damares, dentro desse processo. Na verdade, isso já vinha sendo construído. É importante colocar o quê? Que o ministro da Defesa, o atual ministro da Defesa, ele foi assessor do Tófoli, que foi assessor no Supremo do Tófoli, que é o relator desse processo. E com a agenda que houve vários encontros desse, do atual ministro da Defesa com alguns ministros do Supremo no sentido de construção desse julgado. Foi um julgado muito apertado, quer dizer, o placar foi 6 a 5. O acórdão ainda não foi publicado, então ainda cabem os embargos de declaração. Então ainda dá tempo para o Supremo desfazer essa decisão que eu considero absolutamente desastrosa. E assim, quer dizer, por mais que você em tese possa entender que tem havido um erro, passar por cima da prescrição e deixar essas pessoas que estão absolutamente idosas do dia para o dia sem nenhuma renda de subsistência é um negócio aterrador, de uma desigualdade gritante. É, porque salário de um cabo é uns 4 mil reais. Eu não sei exatamente quanto é, eu acho que até um pouco mais, Paulo, acho que é na ordem de uns 4, 5 mil, agora de qualquer forma sim, não é uma renda de riqueza ou de abundância, quer dizer, é uma renda de sobrevivência. Você do dia para a noite retirar dessas pessoas o direito à sobrevivência é um negócio horrível. A gente ontem teve uma conversa com a Vera, esqueci o sobrenome, que era das clínicas de testemunha, ela contou histórias horrorosas pelas quais passaram esses casos. É realmente muito triste o que está acontecendo. Agora, o deputado Enio Verne, ele é líder do PT na Câmara, ele propôs um projeto para anular as 300 desanistias da Damaia. Eu não vi o projeto, mas entendo que se ele for aprovado ele tem força de lei e tem que ser cumprida. Isso anula a decisão do Supremo que ele conseguiu? Para essas 300 decisões, creio que sim, quer dizer, porque essas decisões têm a ver com o processo administrativo, mas na verdade é um decreto legislativo, ele não é uma lei. Uma lei... Se for aprovada é lei. Não, não, é um projeto de decreto legislativo. Então, ele teria o condão de desfazer as desanistias, mas eu entendo que como decreto legislativo ele não conseguiria desfazer essa decisão do Supremo que deu com repercussão geral. o ideal seria que houvesse uma lei declarando a portaria 1104 como um ato de exceção. Isso sim acabaria com qualquer discussão nesse sentido, ou que eventualmente o Supremo realmente em sede de embargos declaratórios eles consigam refletir melhor a respeito do que é um Estado de direito, do que é um processo de justiça de transição para restabelecer a legalidade. A gente está vendo aí muita polêmica em torno às manifestações. Pode manifestação, claro, a Constituição garante as manifestações pacíficas, mas a Constituição não garante se as manifestações forem desordem, forem contra as instituições. Então, nós temos aí um negócio maluco, que sai a manifestação na rua pregando guerra civil, pedindo armamento para fazer guerra civil, o governo estimula coisa desse tipo, diz que tem mesmo que armar o povo, tem que matar 30 mil para o país. Isso tudo é uma violação incrível da Constituição e não acontece em nada. É realmente muito triste. É realmente muito triste. Como é que está a justiça? Como é que pode construir democracia sem segurança jurídica? É, eu assim, Paulo, eu pessoalmente a gente coloca o forte a respeito dos problemas do nosso judiciário. É importante a gente ter clareza até mesmo da gênese da nossa justiça. Então, vamos lá. Quando o Brasil é declarado independente, quer dizer, ele faz uma lei se comprometendo na balia e na escravidão e essa lei ela é mantida sem eficácia por 70 anos, praticamente, né, mais de 70 anos com a escravidão mantida. Então, assim, o nosso judiciário ele nasce, né, para preservar os interesses das oligarquias. É importante a gente ter essa clareza, ou seja, a nossa estrutura institucional, a gente nasce com o juiz para cada coronel, né, quer dizer, cada estado tinha o seu próprio judiciário, ainda hoje isso de certa forma existe, né. Então, assim, se a gente tem um tribunal para informizar a jurisprudência com o STJ, por que a gente tem 32 tribunais para cada um dar a sua interpretação, né? Hoje, tem pesquisas estatísticas bastante interessantes, assim, teve uma tese, se não me engano, de doutorado da USP que apontou que, por exemplo, a justiça de São Paulo ela sempre caminha com o governo, exceto quando discute de remuneração, então, assim, eu acho que já chegou o momento da gente ter um debate a respeito da construção de um judiciário republicano, né, e mais democrático, eu acho que, né, uma das deficiências que se tem percebido é que o nosso judiciário ele não está, né, a altura de um Estado democrático de direito, eu acho que em alguns pontos a vacilação tem sido bastante decisiva, a legitimação da nichil dos estruturadores, o retrocesso a respeito dessa, dessa, dessa questão da reparação dos anichiados, né, se a gente for citar, né, uma série de decisões, a leniência a respeito dessa discussão toda de fake news, né, a, é impressionante como o judiciário às vezes vacila e às vezes anda rápido de acordo com seus interesses corporativos, eu realmente acho que é chegada a hora da gente ter um debate mais profundo a respeito, né, da democracia que a gente quer e a gente não consegue debater qualquer modalidade de democracia sem debater os problemas do nosso judiciário. Então, olha, eu lembro quando eu era presidente da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual dos Jornalistas, né, eu viajei muito pelo país, fazia palestra nas faculdades de comunicação e jornalismo, reunia com jornalistas nos sindicatos, com advogados e inclusive reuniões em escolas de magistrados, né, em mais de uma escola de magistrados. O que eu percebi, né, é que o princípio basilar dele é a defesa da propriedade, assim, cruamente, né, defesa da propriedade, social não importa, né, a Constituição prevê a questão social da propriedade. Isso que a propriedade tem que ter não pode contrariar a questão social, né, e os caras na escola de magistrado aprendem nada mais que defender a propriedade. Por isso que a gente tem esse negócio, qualquer invasão aí, eles mandam polícia, se não tem polícia, manda exército, porque é uma concepção absolutamente, como você falou, que vem do tempo do império escravatista, né. Sim, tem um artigo muito interessante, professor Luiz Roberto Cardoso, que é um artigo que fala da igualdade à brasileira, e, quer dizer, a nossa ideia de igualdade já é o tratamento desigual, né, o Rui Barbosa até falava que era o tratamento desigual na medida das desigualdades, mas essa medida das desigualdades, na verdade, é o tratamento do oligarca de forma diferenciada, do branco de forma diferenciada, e não na medida das suas limitações e assim por diante, né. Então, é importante a gente ter a ideia, assim, a única, vamos dizer assim, o judiciário, desde a sua fundação no nosso processo de independência, ele só teve, vamos dizer assim, dois grandes momentos de reflexão a respeito dele, né. O primeiro foi com Vargas, quando ele funda a justiça trabalhista, né, quer dizer, e aí é interessante, quer dizer, o Vargas, quando faz a CLT, ele já parte do pressuposto de que o judiciário que a gente tinha seria incapaz de aplicar aquela CLT, e aí ele cria a justiça do trabalho com as juntas de conciliação e julgamento, né, porque ele já reconhecia as limitações do nosso judiciário. E o outro foi a instituição do CNJ, mas o CNJ, de certa forma, ele já nasce, né, com um assinante corporativo, né, mas da metade da sua composição é ligada à própria magistratura, então a gente não tem uma oxigenação democrática do judiciário, né, ao contrário do legislativo e do executivo, quer dizer, mal ou bem, né, a gente tem eleições de quatro em quatro anos, então, assim, por pior que esteja o governo Bolsonaro, a gente sabe que daqui a dois anos e meio, no máximo, a gente vai ter a oportunidade de botar ele pra fora. Né, um juiz desastroso e assim por diante é uma coisa, é um assinante da população. Uma vez eu fiz um trabalho pra Organização Panamericana da Saúde na cidade de Margose, e eles contavam histórias terríveis, assim, a respeito do juiz, e quando, enfim, o juiz saiu da cidade, teve até festa, eles fizeram São João na cidade, entendeu, pra, a respeito daquilo que acontecia. Então, assim, eu realmente, isso pra mim hoje tá cada vez mais claro, quer dizer, não, não, não dá pra gente não debater a situação do judiciário. Eu gosto muito de citar o que aconteceu com o Renan Calheiros. Né, um dos elementos, né, do direito, uma coisa que a gente aprende é separar as pessoas do problema, né, a questão jurídica não importa com a simpatia ou antipatia que eu tenho pela pessoa. Então, vamos lá, o Renan Calheiros, ele era presidente do Senado, e um juiz de primeira instância a pretexto de estar grampeando os seguranças do Senado com os senadores, o que não poderia fazer porque foram privilegiados dependendo de uma decisão do Supremo. Então, o presidente do Senado, com toda razão, ele chega e fala, olha, o que que tá acontecendo? Isso é um absurdo. A presidente do Senado do Supremo, na época, ela toma partido do juiz e diz que é um absurdo, que o presidente do Senado tinha feito, que, na verdade, era só defesa da instituição. Aí, esse presidente do Senado tinha que falar, é, então, vamos abrir uma CPI para discutir os super salários do judiciário. Na mesma semana, a senhora eliminada que transforma esse presidente do Senado em réu e que destitui ele da presidência do Senado, exatamente para que essa CPI fosse criada. Você percebeu? a agilidade do judiciário nessa questão foi absurdamente espantoso. Né? E essa coisa, você percebe? Como é? A própria gestão da pauta, eu não tô nem entrando no mérito se ele devia ser réu ou não. O que eu sei é que o processo tava 10 anos engavetado lá, o processo tava 10 anos parado lá e, de repente, pro dia pra noite, exatamente quando ele fala em uma CPI para justificar os supersalários, esse processo resolve andar à noite para destituí-lo da presidência do Senado, ele que já é senador, né? Há décadas. Eu lembro, quando você me fez lembrar que, quando eu era repórter político, né? Eu tinha nas áreas de poder, pros amigos, tudo. Os inimigos, a lei. É isso, é isso, é isso, percebeu? Então, assim, qual é a que é o que eles estão fazendo aí, né? É como construir uma... Transformando todos os opositores em terroristas. É, eu acabei de te mandar aí um... É, isso é uma questão interessante até, né? Que é o... Que caracteriza, né? Essa discussão da ordem, quer dizer, pode ter a manifestação desde que dentro da ordem, né? Então, esse é o mesmo argumento que a ditadura usou. É importante a gente ter a clareza do que é o ambiente democrático, né? E aí é... A diferença entre uma disputa pura e simples, sem qualquer limite, é a disputa entre um jogo. Um jogo, ele parte do pressuposto de que... De um acordo entre as partes onde elas fazem um acordo a respeito da regra e definem quem ganha e quem perde. Quando você faz um acordo a respeito da regra, você reconhece, né? No seu opositor, você reconhece no seu opositor uma pessoa capaz de se fazer acordo. Você reconhece a existência dele, você reconhece o direito dele de existir até para fazer um acordo com você. Essa é a ideia da democracia, percebeu? É o jogo em que ganha quem tem mais voto. Quando você permite, aí, e isso, você faz essa do quê? Aí, quando você entra nesse padrão, nessa diferença de padrão civilizatório, você deixa de ter inimigo e passa a ter adversário. Então, o limite dessas manifestações, o limite dessas discussões é o quê? É o limite da ofensa. Você pode se manifestar contra tudo, menos contra o padrão civilizatório que é o padrão civilizatório democrático. Ninguém tem o direito de defender a aniquilação do outro. Esse é o limite central. Eu não tenho esse direito e achar isso natural. Isso não é natural. Esse é o limite, objetivo. Tem que rever todo o conceito de segurança pública, o papel das polícias. É, sim, até porque isso tudo... Agora, isso tem que ser feito são as assembleias legislativas. Tem que reformar a constituição de cada estado e, dentro dessa reforma constitucional, fazer as leis para regular essas coisas. eu gosto de citar exemplos de Estados Unidos. Em função desse confronto da polícia com os manifestantes, eles estão revendo o conceito de segurança. Lá em Mineápolis, eles extinguiram com a polícia. Vamos fazer outra. Tirar todo o orçamento da polícia. Agora, é isso aqui, nós vamos continuar tendo polícias militares como capitão de mato, que eles foram criados para isso. Sim, sim. Agora, essa é a questão. Até nesse artigo que eu acabei de te enviar, eu faço esse paralelo, ou seja, o Tófoli, que foi o mesmo que fez essa decisão, essa semana, na segunda-feira, ele, numa manifestação rara de firmeza, ele disse que não se admitem mais atitudes dúbias do presidente, contra a democracia. Isso já é estranho, porque um juiz está passando um pito num presidente numa situação dessa, parece que é uma situação, já é uma nota desafinada. E aí, se a gente for fazer o paralelo em relação ao que acontece nos Estados Unidos, nos próprios Estados Unidos. O Trump, quando ele deu uma declaração antidemocrática dizendo que ia jogar o exército contra o povo, o exército da defesa, não o próprio secretário da defesa, como se o ministro da defesa aqui chegasse e falasse, olha, não existe isso de exército contra o povo. A gente tem esse comandante lá do... Exatamente, chegou e na hora e falou, e isso foi resolvido dentro do executivo mesmo. O ministro passou um pito no presidente. Isso por quê? Porque a solidez institucional se faz. Agora, quando, de certa forma, o nosso judiciário permite que esse tipo de pressão se faça para arruinar um processo de justiça de transição que já era deficiente, a gente começa a entender por que a nossa democracia está tão débil. Então, eu gosto muito de usar essa analogia, ou seja, o nosso processo de transição para a democrática foi mal feito. Então, é como uma ferida que não foi limpa, hoje ela está gangrenando. Os postulados, quer dizer, os postulados da justiça de transição é o quê? A revelação da verdade, a punição ou justiça aos agressores dos direitos humanos, a reparação e a reforma institucional. A gente não teve a reforma institucional. A nossa revelação da verdade foi bastante limitada, isso até mesmo por conta dos próprios limitados que sequer abriram seus próprios arquivos. E essa discussão é tão terrível, ou seja, imagina, ao mesmo tempo que se elaborou o Tortura Nunca Mais, o ministro do Exército já estava fazendo aquele tal do Orville que era o livro ao contrário para dizer que eles estavam todos... E é um livro ao contrário mesmo, ou seja, ele quer desfazer tudo para dizer que a gente sempre tinha razão. E aí, quando a gente vai vendo essas limitações, quer dizer, a única coisa que razoavelmente caminhava a respeito do nosso processo de transição, que era a reparação dos perseguidos e das vítimas, hoje a gente acatombe e diga-se de passagem legitimada pela nossa própria Corte Suprema. Então, assim, é como eu digo, tem um episódio no Direito Romano que parece que no debate entre os patrícios e os plebeus, antes de pedirem direitos em si, os plebeus pediram uma regra clara. A gente está, objetivamente, falando do ponto de vista de padrão civilizatório, nisso, ou seja, o que a gente precisa de uma lei que seja igual para todos. E o nosso judiciário é feito para que a lei não seja igual para todos, e aí chegou o momento de a gente começar a ter que debater isso com o conselheiro. É isso que a gente está dizendo, a gente tem que repensar o Brasil. Vitor, nós estamos aqui um bocado de gente querendo entrar na nossa conversa, viu? Boa tarde. Fiz uma assinatura hoje, diz a Mariana. Olha só, muito obrigado, Mariana. Está vendo? Vamos ver aqui. O que mata mais, o vírus do Trump ou o imperialismo estadunidense? Pergunta a Pâmela Bugosa. Vamos ver aqui. Você sabe que o que mata mais é o imperialismo, consegue com uma bomba em Hiroshima, em Nagasaki, matar 100 mil pessoas no mesmo dia. Mas pergunta aqui o Luiz Lombe. Qual o país que tem mais democracia no mundo hoje? O que você acha, Vitor? Eu simpatizo mais, eu não tenho um democratómetro, mas eu simpatizo mais com aqueles países escandinavos. Parece que o nível deles de respeito ao próximo, de debate democrático, é bem mais evoluído que o nosso. Finlândia, Noruega, Dinamarca, esses países, eles ainda têm bem estruturado o Estado de bem-estar, eles têm debates bem democráticos, eles têm um controle sólido da corrupção em suas próprias instituições. Eu acho que há bons exemplos, há bons exemplos em que a gente espera. A Costa Rica, um bom exemplo. Há bons exemplos. Eu conheci as democracias europeias, conheci as democracias da antiga União Soviética, da antiga União Soviética, conheço. E, como jornalista, eu conheço a América Latina inteira, como você pode conhecer a tua cidade. E, para mim, a democracia que eu vivi, curti, realmente, é aquela que a gente construiu em Cuba. A gente construiu por um tempinho na Bolívia, construiu por um tempinho no Peru, e construiu por um tempinho na Nicarágua, e que em Cuba é uma construção permanente. O problema que as pessoas não entendem é um processo em construção permanente. A renovação que a inculpa com a Assembleia Nacional Popular, aquilo me impressiona, aquilo é poder construir... Como é na China, se você vai na China, as decisões são todas no município, município que decide a sua própria vida. e isso comunitariamente. Democracia, para mim, é isso. Ao passo que países que eu diria ainda é reino. Mas, assim, é uma monarquia constitucional... Mas aqui tem uma pergunta direta para você. Qual foi a maior luta que você já enfrentou, senhor Vitor? Eu acho que é essa luta nossa, por direito e democracia. essa luta que nunca acabou. Dizer que caso foi o mais difícil, essas coisas. As suas lutas, Paulo, são muito maiores e muito mais importantes. Eu procuro, na verdade, fazer meu dever de casa do dia a dia e fazer meu dever de casa do dia a dia prometido com esses valores, que é o valor da nossa soberania, o valor do respeito ao nosso povo, o valor de uma democracia e de um Estado que, de fato, seja voltado à realização dos direitos fundamentais. Eu acho que essa é a maior luta, é a luta pela qual se vale a pena viver. Tem uma frase do Anísio Teixeira que é ótimo, que fala que a vida vale pelos ideais que ela representa. Nesse sentido, Paulo, você me inspirou muito, inclusive. Então, eu acho que é por aí. A maior luta é aquela que eu estou enfrentando no dia a dia junto com vocês e com quem mais. o Anísio Teixeira é fácil. Olha aí, Fito, existe uma legal de revogarem as amnistias de militantes que lutaram contra a ditadura ouvir Bolsonaro falando em pegar o dinheiro pago na época de volta. Eu fui aluno do Marco Aurélio, do ministro Marco Aurélio, e fui monitor dele na faculdade. E ele, nas suas aulas, ele fazia muito uma análise crítica da jurisprudência do Supremo e ele dizia que, às vezes, a gente tinha que acabar com uma coisa que a gente sempre dizia no cotidiano nos corredores da faculdade, que se o Supremo disse que um gato era branco, a gente tinha que aceitar que o gato era branco. E ele contestava isso a todo momento. Então, eu entendo que essa decisão da revogação das anistias é absurdamente legal, absurdamente legal. Acho que ela é indefensável do ponto de vista jurídico. Agora, infelizmente, o Supremo legitimou e a gente tem que continuar essa luta. Ainda cabem os embargos declaratórios, ainda há alguns instrumentos. E, entre a decisão do Supremo e aquilo que a Damares fez, ainda há vícios de legalidade, ainda há vícios. Ou seja, o devido processo legal não foi respeitado, a fundamentação dos atos é ilegal, então, a gente ainda tem alguns elementos e alguns fundamentos para se questionar essas arbitrariedades que estão acontecendo. Mesmo, mesmo, com a decisão do Supremo dizendo que se pode rever essas anistias. Vitor, você poderia explicar para nós, leigos, o que foi na prática anistia e quais grupos foram anistiados e o que esses grupos receberam? Então, a anistia política é o processo pelo qual, essa anistia que a gente está falando aqui, a gente está falando particularmente da reparação. Então, esse é o processo pelo qual você reparou ou garantiu a indenização àqueles que foram perseguidos na ditadura. O critério que o nosso legislador escolheu foi o critério de, principalmente, valorizar a questão do prejuízo profissional, ou seja, a vida, a carreira profissional que essa pessoa perdeu, você faz uma projeção daquilo que ela receberia se ela não tivesse tido a sua carreira interrompida. Então, nesse caso, os cabos se eles não tivessem sido afastados da Força Aérea, um jornalista que foi no jornal, um bancário, um político que foi cassado, você, na verdade, faz uma projeção do que ele estaria recebendo se na ativa estivesse e passa a pagar para ele essa reparação. Então, a condição para que se tenha direito a essa indenização é que, no período de 1946 a 1988, a pessoa tenha sido vítima da ditadura. é indenizado também, há precedentes, indenizando a própria, em relação à própria tortura em si, e a questão das mortes, aí tem a indenização pelos mortos e desaparecidos, tem, no fundo, então, o processo de anistia, ele trata disso, ele trata da reparação das vítimas da ditadura. Então, não sei se, acho que está respondido, né? Damares tem toda essa força na indústria suprema, o que muda casa desse... Não acho que seja, não acho que seja a Damares em si. Eu acho que isso é uma articulação dos militares. Os militares nunca engoliram a anistia dentro deles. E, assim, é importante a gente perceber isso, quer dizer, a importância que tem essa decisão para legitimar atos de arbítrio dentro da caserna. Então, na verdade, o que eles querem? Eles querem estigmatizar qualquer resistência legalista dentro das Forças Armadas. E aí, no artigo que eu escrevi, até falo isso, que é, para mais do que garantir o cabo e o soldado para fechar o Supremo, é garantir que ninguém resista contra isso. Quer dizer, quando eles passam esse recado, o que eles querem é isso, isso está muito, muito claro para mim. E aí é essa grande questão. Eu não acho que isso é uma articulação da Damares em si, acho que é uma articulação muito maior do governo e da própria defesa. O ministro da defesa é o do Toffoli. Isso aqui tem a mesma coisa que a gente já está falando aí, o Gabriel, o que o Supremo está tocando nesse assunto agora. Realmente, como você disse, a gente, tudo indica que está ligado. É a pressão da faixa, né? Já matou mais, né? Se a Covid vai conseguir matar, que os 30 mil, já matou mais, acho que vai matar pelo menos três vezes mais do que isso. É uma tragédia, mas as projeções hoje indicam que o número de mortes superará os 100 mil. Sem dúvida, como lá nos Estados Unidos. A gente não fez uma previsão de 100 mil mortes, os 100 mil mortes chegou, e a contaminação e as mortes nem chegaram no pico ainda. Até que... A gente ainda está com casos crescentes, né? As estatísticas têm mostrado que o contágio ainda está crescendo. A situação é realmente muito triste. Vamos ver aqui o que mais que nós temos. Estamos aqui bastante... Por que no Brasil o exército sempre fica contra o cheiro? Seguramente. Seguramente. Eu lembro do tempo que eu fazia política universitária, a gente enfrentava os meganhas. Aí vinha o exército para ter os meganhas. A gente ficava gritando o exército também é povo, o exército também é povo. Veja que coisa maluca. E tem até a ligação àquela história do... A força pública. É, o Sobral Pinto... É, o Sobral Pinto... O Sobral Pinto ele tem uma... Ele costumava dizer, né? Que o problema do Brasil foi que a proclamação da República foi feita pelos militares. Eles se sentiram herdeiros do poder. Agora, o histórico dos nossos militares, eles nem sempre foram tão contra o povo assim, né? A gente tem a história do tenentismo, a gente tem a história do Charlotte, a gente tem tem realmente momentos em que, de fato, o exército esteve do lado do povo. O que eu acho é que durante a ditadura e mesmo após ela, sim, a guerra passou a alinhar seus interesses com os interesses americanos e manter uma educação voltada para esse... Dentro do paradigma da Guerra Fria que já está superado. A verdade é que a gente vê todos os dias esses milicos dizendo que, falando de Guerra Fria, sem saber qual é o clima do Brasil. Você agora botou o risco de ordinação é tão grande que os... Só falta dizer... Ele é capaz de dizer que tem neve no Nordeste, mas ele é incapaz de entender que a Guerra Fria acabou. Mas... Está circulando uma função de piada ali nas redes em torno às declarações de um militar que faz para esse governo aí colocando o norte do nosso Brasil no hemisfério norte, onde está nevando, onde vai ser que um negócio totalmente maluco. Não, aí aparece... Para cada vez mais claro que os militares... Esse com casaco de pele para se... como vocês veem a volta do futebol quando o pico da Covid tem aumentado, os dirigentes serão responsabilizados pelas mortes ou serão iniciados pela sociedade. Do meu ponto de vista, o futebol lá dentro do campo com as medidas, o que não pode é abrir a arquibancada para o pessoal se amontoar. Eu não opino sobre isso, eu não tenho essa disponibilidade dos dados técnicos ou uma compreensão mais profunda a respeito da possibilidade de retorno do futebol em condições de segurança. O que eu vejo é que esse está um debate bastante acalorado. Eu entendo bastante a posição de alguns clubes como a do Fluminense que é uma posição de cautela até porque se alguém adoecer nesse processo isso é acidente de trabalho, isso dá direito à estabilidade acidentária. O Supremo inclusive declarou isso. Eu acho que enquanto a minha impressão realmente é o seguinte, enquanto o Ministério da Saúde está dizendo que o Estado é de calamidade, é de emergência, um evento público é sempre complicado. Se a gente pode esperar. Eu acho que era o que se deveria ter feito, acho que as provas são bastante consistentes nesse sentido. Agora, infelizmente, o histórico do nosso judiciário a esse respeito não é dos melhores. Eu me lembro bastante do caso do Joaquim Roriz aqui, que foi governador do Distrito Federal, que ele fez um contrato de aluguel de carros para a Secretaria do Trabalho e nos radares, nos pardais, foram fotografados esses carros, todos adesivados durante a campanha do Roriz. E nem assim, com esse nível de prova ele foi cassado, o meu tempo, eu já estou fazendo 20 anos de advocacia, mostra que não bastam provas para convencer o judiciário. Então, olha, tem uma questão interessante que o Rafael Gomes está colocando. Essa foi essa que eu acabei de responder, que eu... Espero que sim, não sou muito que não tinha esse respeito, não. A questão da chapa foi permitida, eles vão juntar o inquérito que houve no Supremo sobre a fake news com a documentação do pedido de agoniação da chapa, com as provas que foram juntadas lá no tribunal eleitoral. Mas não permitiram que se junte também as provas juntadas pela CPI mista das fake news. Ali, eles já conseguiram juntar muita prova sobre a fraude eleitoral. então, é uma esperança que a gente tinha, mas não houve, ainda está na hora de haver uma pressão de massa para que esses juízes do tribunal eleitoral ficassem essa chapa. Porque é uma decisão política, não é mais judicial. para mim, o que há de provas disponíveis seriam suficientes para isso. O fato do Supremo ter entendido e ter declarado que não se pode fazer campanha com dinheiro de empresa e ter a prova de que vários empresários pagaram as mensagens de apoio à chapa do governo, à chapa do governo vencedora, em si só já é o suficiente para a prova do abuso de poder econômico. Agora, como eu disse, eu uso o favorito, a prova que se tinha com favorito foi uma das provas mais consistentes que eu já vi na minha vida, e mesmo assim a chapa não foi caçada. Aí, jornalista que foi feito o refém dentro da Rede Globo por um bolsonarista, bolsonarista agride jornalista todo dia. Agora, os jornais estão tomando um pouco mais de vergonha, deixando de cobrir quando são agredidos, quando a reação que a gente pode é essa. Vamos ver aqui o que mais temos aqui. Muito bom, Vitor. Você é um lindão querido. Olha aí! Obrigado, em sua pancha! É isso aí! Qual o caminho da luta juridicamente falando para alcançar uma plena democracia, Vitor? Hoje eu entrei com uma ação popular para obrigar o Bolsonaro a usar máscara. Vamos ver aí a decisão eliminar. Eu acho que é militância, tem que pedir, vamos nos inspirar nos grandes advogados da nossa história, o Luiz Gama com a sua atuação abolicionista, o Sobral Pinto que foi defender o Luiz Carlos Prestes e não hesitou em ser um dos maiores defensores de presos políticos durante a ditadura. Eu acho que é a militância, o compromisso com os valores da democracia. Como diz o Sobral Pinto, não existe democracia brasileira. Eu acho que é fundamentalmente isso. Eu acho que a gente tem que estar em cima, a gente tem que fazer, nos articular, nos unir e militar. É como eu disse, eu sou, eu realmente, tomara que eu esteja errado, mas eu realmente não deposito muita esperança de que eventual cassação dessa chapa vá ser judicial. Eu acho mais provável o processo de impeachment. Mais provável o quê? O processo de impeachment, eu acho mais provável, desde que haja manifestação popular. Sem manifestação popular e a grande questão é essa, a própria missão do Maia é receber esse processo. Se a gente for comparar a atuação do Maia com a atuação do Cunha, acho que está faltando coragem ao nosso presidente da Câmara para tomar iniciativa. Vamos ver o que temos mais aqui. O governo dos ianques, por que não? ele usa alguns instrumentos, alguns elementos, só que lá a solidez institucional coloca freio nele. O apelo ao nacionalismo, o apelo ao nacionalismo, uma intolerância, isso é muito evidente no discurso do Trump. Agora, as instituições lá funcionam muito melhor do que aqui. Como eu disse, quando o Trump quis colocar o exército contra os militantes anti-racismo, o próprio secretário da Defesa disse que não. Então, assim, essa que, às vezes, a gente tem que realmente usar as outras nações como exemplo, não no sentido de proviscialismo. Agora, a sedimentação institucional e a força institucional da democracia americana está mais evoluída do que a nossa. E é importante colocar isso também, muito em função do judiciário americano, que assegura o julgamento pelos seus próprios pares. ou seja, o judiciário lá é objetivamente muito mais sólido e muito mais igual para todos do que o nosso. Inclusive, atua dentro dos outros países. É. Obriga o judiciário lá que outros países obedeçam essas ideias dos Estados Unidos, que é realmente um absurdo. Olha, os Estados Unidos é uma democracia para os ricos, para os remediados, para quem está dentro do sistema. Quando o sistema começou a degringolar, hoje você tem cidades fantasmas, porque as indústrias foram embora, hoje você tem quase metade da população ativa dos Estados Unidos no desemprego, no desemprego, de uma miséria danada. A situação deles lá é bem parecida com nós. Em termos de desigualdade social... Não, não, sim. Quando eu falo isso, eu falo assim, olha, no sentido de solidez institucional. Não estou adotando como modelo de democracia, não. Agora sim. que, por exemplo, o exército não bate no povo. O exército, as forças armadas, elas são para lutar para fora, elas não são para lutar. Para isso, eles têm a Guarda Nacional e as polícias estaduais como tem aqui. Mas aqui a gente tem a PM, mas aqui não basta. Se a gente for parar para pensar, desde a nossa participação lá na FEB, nosso exército só serviu contra a gente, ele só atuou contra o nosso povo. Tirar, assim, quer dizer, a gente só tem dois momentos na história em que o exército atuou de acordo numa guerra declarada, na defesa dos interesses do Brasil. Agora, fora isso, nosso exército só serviu para controlar a população. Bom, eu acho que terminaram as intervenções. Não tenho mais, como é, não temos mais perguntas. Então, então, Vitor, vê a questão hoje que a gente tem que realmente construir a democracia. temos democracia. A democracia no Brasil ainda não está consolidada, nunca teve. Sim. O pessoal não sabe nem que democracia quer, não é? Essas cópias, o modelo que a gente tem... É muito complicado, porque a gente ignora muito a nossa história, tanto o nosso passado colonial, o escravismo. E esse processo de transição profundamente defeituoso, ele nos obriga a construir nossas próprias soluções. Não dá para a gente ficar importando debates que não são nossos. Eu acho que há, sim, uma certa comunicação, mas para entender o Brasil, eu confio muito mais em Manuel Bonfim, Josué de Castro, Darcy Ribeiro, Milton Santos, do que no debate entre Adam Smith e Karl Marx. Não estou desprezando nenhum desses pensadores, mas a nossa realidade, ela demanda algumas especificidades. Tem aqui uma última pergunta. Você acha que, antes das próximas eleições presidenciais, o Brasil tirar o sistema eficiente de combate às fake news? Duvido. Duvido. O Peter está agindo a mil por hora nesse sentido e adotando isso como prioridade um. Essa é a grande questão. Eu não vejo, hoje, objetivamente falando, ainda mais com o que eles chamam da deep fake, hoje, o mundo não tem uma solução ainda para fake news. O Brasil, na verdade, também não está muito preocupado do ponto de vista institucional em desenvolvê-las. Eu acho que esse vai ser um tremendo desafio que a gente vai ter que enfrentar. Inclusive, quando eu digo que esse governo de ocupação é um projeto e coisa estratégica foi preparada ao longo de mais de 10 anos, eu duvido que que tenhamos uma eleição normal. Tem muitas dúvidas. E se houver eleição, pode crer que vai ser porque eles têm a segurança de vitória como tiveram na eleição de Luiz Único. Eles armaram a coisa tão bem, uma operação de inteligência tão bem orquestrada e executada com muito dinheiro, todo o dinheiro do mundo. Se eles forem capazes de repetir essa fação, eles ganham a eleição. Então, a gente tem que ficar... Tem que derrubar esse governo antes da eleição. Tomara. É para dar um exemplo e ser importante, sim. porque eles têm o projeto de 30 anos. Esse aqui é o projeto. Não, eu acredito muito nisso. Agora, sim, eu acho que ele já tem um plano B também. A minha impressão é que, a forma como saiu, o Moro e o personagem que eles têm que construir, imagino que a gente tem que tomar cuidado. Tem que, sim, expulsar o Bolsonaro, mas também tem que estar atento ao plano B desses caras. Eu acho que seria isso. Então, quer dizer alguma coisa para se despedir desse... Eu queria mais uma vez agradecer, queria mais uma vez agradecer a oportunidade e a inspiração que você sempre tem trazido, no sentido de que a gente permaneça aguerrido na luta por um país melhor. é o que eu tenho para dizer. Então, pedir para o teu pessoal que subscreva, seja assinante da Diálogo do Sul para ganhar um livro que é uma anatomia como a gente é uma cartilha, faz uma anatomia da situação do país e projeta um futuro... Por falar nisso, eu vou aproveitar e pedir o meu livro, porque eu sou assinante da Diálogos, mas, assim, como eu sou assinante antigo, eu não entrei nessa promoção aí. Eu acho que... É, mas você ganha. Vou aproveitar, deixa e pedir o livro também. A Valência está nos ouvindo, ela vai separar para você, para a volta. Então, dá certo. Então, é isso. Tenho... Um grande abraço, Paulo. Um grande abraço a todos. Obrigado. e é isso aí. Subscrevam, continuem dando o apoio de vocês para esse jornalismo que depende de vocês. Continuem pautando o nosso jornalismo, que isso aqui é o mais importante, essa possibilidade de vocês nos pautarem. tá? É isso aí. Tchau, tchau. Abraços virtuais. Tchau.